Eu sou uma mulher linda, sexy, atraente, bem cuidada, bem tratada, amo fazer esporte, danço, adoro gravar vídeos e amo um batom vermelho. Quando eu me descrevi, você imaginou uma mulher diferente? Uma mulher magra? É por isso que eu tô aqui, pra gente desconstruir esse preconceito e lutar contra a gordofobia. Então vem cá! Enquanto eu faço uma make, eu vou contar pra vocês o que é gordofobia, porque dia 10 de setembro é o dia de luta contra a gordofobia. A gordofobia é toda a falta de acesso que uma pessoa gorda tem no mundo. É o estigma social que desumaniza a vivência da pessoa gorda. Então você não encontra uma cadeira que te aguente, você não tem acesso à saúde, porque não tem equipamento e médicos que te acolhem simplesmente porque você é uma pessoa gorda. Você não consegue passar numa catraca de ônibus, você não consegue um emprego porque você é uma pessoa gorda. Então essa invisibilização, essa desumanização faz com que milhares de pessoas gordas se odeiem. Eu já passei por esse processo, mas hoje eu me entendo como uma mulher preta, gorda e luto contra a gordofobia. E falando em beleza, a gente sabe que é uma construção social onde não cabe um corpo gordo. E eu me acho maravilhosa, me acho linda, porque eu tenho ciência que é um direito meu existir. E pra finalizar nossa make e nosso papo, eu vou passar o batom em dramática.